Chequei em fio que eu sou a raça A cara do dia Eu não posso negar, eu cantei de ti e amei Meus meus olhos chamam, você foi imóvel, eu dei Acrediçava em cada palavra que você desviar Mas, se você me jurar que tudo não sai, eu só Que não há mais ninguém dentro do meu lugar Posso acertar, eu só quero você, ninguém sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor, que nunca me dá valor Depois tiver de vida, só que tudo isso aí Essa vida, todo mundo achará Quando alguém que a gente ama, parte a sua voz Vai embora Que não há mais ninguém dentro do meu lugar Quando a gente tem um grande amor, que não há mais ninguém dentro do meu lugar Como alguém que a gente ama, parte a sua voz Vai embora Que não há ninguém dentro do meu lugar a louco e aí